Envelhecendo eu? Sim, senhora, você, você, eu, todos nós envelhecemos a cada instante. E é importante nós pensarmos sobre isso hoje, para prevenir o futuro. E olha que tema interessante, a saúde preventiva, de uma forma didática, de uma forma dinâmica. É isso que a gente aborda na nossa palestra. Envelhecendo eu! Legenda Adriana Zanotto